Música Integrantes do projeto Vida Ativa da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer realizaram no Centro de Convivência da Família no bairro de Aparecida, Centro de Manaus, o primeiro grito de carnaval da pessoa idosa. A festa foi uma preparação para o desfile do Carnaval 2012, que será realizado no Centro de Convenções Sambódromo. De acordo com a coordenadora do projeto Vida Ativa, Lilian Buquerque, este é o momento onde os idosos têm a oportunidade de mostrar seu talento e uma forma de serem lembrados pela sociedade. Realmente assim, é um momento muito limpa, né, onde esses idosos morram, né, que realmente eles têm muito ainda a oferecer à sociedade, é um momento prazeroso na vida deles, aonde eles se sentem incluídos dentro dessa sociedade. O secretário da SEGEL, Júlio César, acredita que trabalhos que integram a cultura aos idosos trazem alegria e oportunidades, e ressalta que os idosos estão tendo um momento de participar de uma das maiores festas do mundo, o Carnaval. A nossa ação dentro do projeto Vida Ativa faz exatamente esse contexto, e articular políticas públicas também na área da assistência, na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer, o Carnaval dos Idosos, que já é uma tradição pra todos nós, representa exatamente a reunião das famílias, essa alegria toda que sai dos nossos bairros e que vai ocupar o Sambódromo no dia 18 de fevereiro. Nós fazemos o maior, mais bonito e mais grandioso Carnaval que existe no Sambódromo. A aposentada Darcy de Paula, de 68 anos, é uma das fundadoras do projeto. Ela diz que este trabalho é uma conquista, pois faz com que o idoso tenha a diversão que deseja e o respeito que merece no meio onde vive. O idoso, toda época pra ele é época, porque se nós partimos pra festa junina, ele também dança, ele aproveita a época. Agora é um pouco mais de descontração, porque Carnaval é agitação, Carnaval é a alma do povo brasileiro. O projeto Vida Ativa será a primeira ala a desfilar no Carnaval de Manaus, com 10 mil componentes. Música Música Obrigado.